Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu quero estar mostrando pra vocês as plantinhas que a minha mãe comprou a semana passada. Eu vou mostrar, eu tô aqui na casa dela, eu vou mostrar as dela e depois eu vou mostrar as minhas. Ela comprou um colar de rubi. Essas mudinhas veio todas no potinho número 6, aquele bem pequenininho, né? Olha, o colar de rubi. Essa aqui é a muscosa, olha. Eu tinha dessa, mas eu perdi. Olha que bonita essa aqui, ó. Não sei o nome, aí se alguém souber pode deixar aqui nos comentários. E essa aqui, olha que gracinha, gente. Olha que bonitinha essa aqui. Aí ela comprou essa aqui, essa aqui é a crássula crassíssima. Ela tá meio queimadinha as folhas, ó. Mas bem aqui tem folhinha nova. Não sei, essa aqui senti um pouco. É, ela comprou essa aqui, essa peludinha, ó. Essa aqui também. Essa aqui no potinho veio essa pequenininha aqui e veio essa aqui, ó. Essa aqui é diferente. Elas não tá muito bonitinha porque eu replantei... Ontem de ontem que eu replantei, então, elas não tá muito... Muito, sim, bonitinha não. Mas vai ficar. E ela comprou também essa... Esse ripsales. Eu acho que esse aqui é o ripsales ereto. E ela ganhou, vou mostrar aqui pra vocês, uma bromélia. Ela ganhou, ó, essa bromélia. Ela plantou aqui nesse filtro de barro. Olha, tá um pouco suja. Bonita essa bromélia. E vou aproveitar, vou mostrar pra vocês o chifre de vaca dela. Olha, gente, que coisa mais linda que tá a Euphorbia Grand Corns. Olha, tá todinha florida, gente. Olha que coisa mais linda. E o chifre de vaca tá enorme, 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 gente. Tá enorme. Tem até mudinha aqui pequena, ó, com florzinha. Olha que gracinha. Tá bem grande. Tem bastante muda. Olha. Tá com muita, muitas flores. Aí aqui, ó, ela tem mais uma muda no varro. Então, pessoal, daqui a pouco eu mostro pra vocês as plantinhas, as minhas mudinhas que eu comprei. Aqui está as mudinhas que eu adquiri recentemente. Eu comprei esse Dr. Cornelius. Olha essa aqui, que gracinha, gente. Essa aqui é o Cedo Maquinô e Variegata. Gente, é tão fofinho, né? E essa aqui que eu também comprei, que é a Polidones. Linda também essa suculenta. Então, gente, esses três aqui, ó, eu paguei R$10,00 nessas três mudinhas. Só que elas vieram no pote número 6, aquele vasinho bem pequenininho. Então, foi 3 por 10. Aí, eu ganhei essa aqui da minha mãe, a Crassíssima. Ela também veio no potinho número 6. E aí, dentro do potinho, veio essa suculenta aqui, ó. Ela veio sem raiz, mas eu já olhei e já tá criando raizinha. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é a mesma dessa aqui, da Polidones. Assim, tá bem pequenininho, ó, tá no pote 6, tá bem pequenininho. É, esperar crescer mais, né, pra ter certeza. Mas, eu não sei, eu tenho a leve impressão que é daquela ali. Aí, que eu mostrei pra vocês que a minha mãe comprou o Ripsalis. E aí, ela me deu esse pedacinho aqui, ó. Já tem raiz nesse, nesse aqui já tem raiz. Gracinha, né, gente? E a minha mãe também me deu essa aqui, ó. Ela é uma suculenta que ela tem uns pelinhos entre as folhas, tá vendo? Se alguém souber a identificação, deixe aqui nos comentários. Ela tem uns pelinhos, tá vendo? Acho que tá dando pra ver, né? Entre as folhas. Muito linda, eu adorei essa suculenta aqui. E eu ganhei essa flor de maio. É, eu não sei cultivar flor de maio, não sei. Eu já perdi várias, porque eu ganhei, eu já comprei. Mas, eu sempre perco. Eu acho que o meu problema, eu acho que é a rega. Porque ela sempre me apodrece. Eu acho que é a rega. Aí, eu ganhei essa aqui, ó, ela tá bem bonita, né? E eu já dei uma pesquisada como que cuida. Porque essa aqui eu vou fazer, assim, o possível pra mim não perder, né? Então, foram essas aqui que eu ganhei e que eu comprei. Quem acompanha o meu canal aqui há mais tempo, sabe que eu tive que desfazer das minhas suculentas devido à minha mudança. Então, agora, eu estou, assim, recuperando aos pouquinhos, né? Eu não posso comprar muitas, assim, não posso comprar porque, no momento, eu estou desempregada. Então, assim, eu não posso ficar comprando. Não tenho condições de ficar comprando. Mas, devagarzinho, a gente vai recuperando, né? Ganha uma aqui, ganha outra ali. E assim vai. E eu quero finalizar o vídeo com essa lindeza. Olha, abriu hoje. Olha que lindo, gente. Que lindo, que coisa mais perfeita. Esse cacto aqui é a segunda vez que tá dando flor. Olha que flor mais linda, gente. Perfeita, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.